Em entrevista coletiva na cidade de Rostov-do-Dom, no sul da Rússia, Yanukovych disse que a Ucrânia está nas mãos de um grupo de ultranacionalistas e neofascistas. Para ele, o objetivo do governo interino seria provocar uma guerra civil no país. Os oficiais e soldados não devem obedecer ordens criminosas de um governo imposto por um golpe de Estado. É ilegítimo. É uma afronta à democracia. O presidente de posto também acusou as novas autoridades ucranianas de quererem incorporar nas Forças Armadas guerrilheiros políticos. Sob a fachada de um suposto governo legítimo no país está um grupo de ultranacionalistas e neofascistas que querem dominar a presidência. Essa é a segunda vez que Yanukovych dá uma entrevista coletiva desde que fugiu para a Rússia depois de sua destituição em 22 de fevereiro pelo parlamento da Ucrânia. Apesar do parlamento ter atendido a vontade popular, Yanukovych continua dizendo que o parlamento e o governo interino não são legítimos. As eleições presidenciais convocadas para 25 de maio pelo grupo que roubou o poder e causou um golpe de Estado são anticonstitucionais, são absolutamente ilegítimas e ilegais. Yanukovych criticou também os políticos ocidentais que apoiam as novas autoridades ucranianas. Para eles, as autoridades estão cegas ou se esqueceram o que é o fascismo. Apesar de criticar o fascismo, o ex-presidente Deposto, depois de mais de dois meses de manifestações populares, não admite perder o poder. Ele diz que sua volta ao cargo é uma questão de tempo. Amparado pelos russos, Yanukovych tem demonstrado muita confiança, mesmo sendo rejeitado em seu país. A única região que apoia o presidente Deposto é a Crimeia. Lá, mais de 80% da população tem nacionalidade russa e, por isso, apoia a fusão da Crimeia com a Rússia. A Crimeia até então contava com uma certa autonomia e nunca teve reais intenções de se separar da Ucrânia. Com a saída do presidente Deposto, que era a favor da submissão ucraniana aos interesses russos, Moscou passou a adotar uma postura agressiva. O parlamento russo já anunciou que vai aceitar a anexação da Crimeia assim que o referendo for votado. A atitude passa por cima dos esforços internacionais de tentar achar um acordo amigável entre as duas nações. Ela mostra também que os russos não vão abrir mão de nenhum interesse, não importa o preço.